E aí galera, beleza? Outra curiosidade pra vocês aí, ó, esse trechinho aqui, é, você pode ver que só passa um carro, né? E a regra, a norma de trânsito que diz que a preferência, aqui é uma subida, a preferência sempre é de quem tá subindo, quem tá descendo tem que achar um carro, se encostar e aguardar quem tá subindo, mais uma curiosidade legalzinha. Aqui os carros estacionam, é, nos dois lados, tanto faz, na contramão ou não, tiver a vaga do parking, estacionamento você pode estacionar tanto no lado que nem no outro. Tô gravando esse vídeo em Ultra HD, então às vezes, dependendo da internet da pessoa, vai ficar um pouco pesada aí pra poder rodar o vídeo aí. A princípio no YouTube ela, ela fica, ó, como eu falei ontem no vídeo, vai um, depois vai o outro, um de cada lado. A princípio no YouTube ele fica com uma resolução baixa, 360p, mas depois ele muda pra 1440p, depois que o YouTube fizer o processamento. Já derreteu bastante neve, já tem sol, temperatura tá 3 graus e meio, 4 graus, variando, tendência a aumentar. É, o cara ontem perguntou sobre, pra mim filmar quartel do exército, que gente, isso aí é muito restrito aqui. É, tipo a área 51, os quartéis aí você não tem acesso, não fica, fica tudo isolado, muitas coisas subterrâneas ou nas montanhas. É, em lugares inacessíveis a pessoas anormais, assim, então não tem como filmar, tirar foto, tá, tem muita coisa subterrânea. Ó, aí uma viatura da polícia, ó, então tem muita, muita coisa subterrânea e também os quartéis são em lugares isolados, totalmente isolados. Aqui eu vou passar, qualquer dia aqui que eu for, acho que é pra quem vai pra Berga, é, eles fabricam muita arma aqui, né, tem uma fábrica grande de arma, armamento bélico, e, esse tipo de coisa. Eu vou passar, quando eu passar perto, eu vou filmar pra vocês. Tem muita fábrica de material bélico e, os quartéis, né, os exércitos, se é que se pode falar assim, eles são muito restritos, muito, é, fechado e, tipo a área 51, verdade mesmo.